Aos olhos do pai, você é uma obra-prima que lhe planejou. A TV com Foz vai mostrar agora pra você a melhor dica de presente para o Dia dos Pais. Nós vamos conversar agora com o vendedor Anderson, da Casas Agita Calçados, aqui na Avenida Brasil, no centro de Foz do Iguaçu. Anderson, seja bem-vindo, vem aqui falar pra gente, dar essas dicas importantes aqui para o nosso telespectador que queira presentear o seu papai. Bom, primeiramente, obrigado, primeiramente, boa tarde a todos aí. Então, esse Dia dos Pais a gente está com bastante calçados, assim, uma coleção nova e inovadora aí também, né? Que seria, a princípio, temos aí uma coleção nova que está usando-se muito agora, que seria essa linha que a gente tem aqui, que é a linha invernizada. Se o seu papai gosta de calçados, assim, arrojados, aqui está uma dica, calçado invernizado, que está se usando muito agora, né? Aí temos também uma linha que a gente está trabalhando, que é a linha da Rafarilo. É uma linha bem conhecida nacionalmente também, né? Que, inclusive, na compra de um sapato desse da Rafarilo, você vai estar presenteando o seu pai não apenas com calçado, e sim com um jogo, né? Um kit, que seria a meia. Ele viria com a meia, com a calçadeira, e de quebra vem com cinto junto, ó. Se o teu pai é daquelas pessoas que gostam mais de usar um jeans, assim, mais o dia a dia e tal, mais esporte, temos um calçado que chegou para nós, eu tenho certeza que ele vai adorar, né? São uma marca que já são conhecidas nacionalmente também, e chegou aqui para nós com força total, com força máxima. Aqui, além de você estar dando um calçado, como eu expliquei do calçado daquele outro sapato que vem com cinto, aqui ele vem com um relógio de brinde. Aqui você estaria também dando dois presentes a preço de um. Inclusive, a gente está tendo uma promoção aqui na loja, se você vier até o dia 31, se você quiser vir antecipar suas compras de idade dos pais, temos para o papai e para a mamãe também. Para a família inteira. Família toda, é isso mesmo, Alinda. Olha aqui, gente, muitas opções de presente para o papai, o que mais você tem de opção? Tem carteira também, né? Sim, temos carteiras, temos variedades em chinelos, sandálias. Sandálias, mocassim, tênis, tem calçado para todo gosto, né? Para aquele pai que gosta de jogar uma bolinha no fim de semana, temos chuteira de suíço, tênis de futsal, chuteira de campo. A gente tem crediário próprio, né? Podendo fazer parcelamento em até 12 vezes, né? Com sujeito a análise de crédito. E nos cartões Visa, Mastercard, Hipercard, parcelamos em até 12 vezes, sem juros. E nosso endereço é na Avenida Brasil, 340. Tem a Gita Esporte aqui do lado também, né? Que é anexo a Casa Gita Centro. E o telefone é 4535234525. Então, a dica para você é que queira presentear o seu papai nesse Dia dos Pais e a família toda também, como o Anderson já falou. Muito obrigada pela sua participação aqui e com essa dica aí para o Dia dos Pais, a dica de calçados em Foz do Iguaçu, Casas Agita Calçados. Aos olhos do pai Você é uma obra-prima Que replanejou Aos olhos do Iguaçu Deus poder Xin Música SINO Música Música